Inaugurado em maio de 2008, o polo da Fundação José Saramago na Azenhaga tornou-se já um ponto de visita obrigatório para os admiradores do Prémio Nobel, que veio de todo o mundo para visitar o pequeno museu e ficam a conhecer também a terra natal de José Saramago. O presidente da ajuda de freguesia da Azenhaga, Vitor Guia, conta como a ideia nasceu. Com as pequenas memórias, com a cama que ele fala no discurso de Estocolmo, quando a terra do Prémio Nobel, fala na cama dos avós ou nos avós, deitado com uns vacurinhos, que são os porcos que têm nascidos, para que os conseguissem proteger o frio, para que eles conseguissem sobreviver, e a chamada Arca das Favas, que ele fala, que era uma das coisas que estava na porta da entrada, da casa do Ouro, portanto, conseguimos recuperar, conseguimos recuperar essas peças que eram da família, e fazer cá, e fazer então um pequeno museu cá em cima, numa casa que foi registo civil. Estou aqui a verdade, eu também gostava mais deste sítio aqui, até pela história desta casa, por ter recebido uma freguesia, registro civil, prisão. O acesso à internet, que é grátis, para todas as pessoas, todas as idades. Tem tido influência das pessoas que costumam frequentar, os jovens? Sim, sim, sim. Os jovens, e agora adultos também, e pessoas de todas as idades, portanto, há a haver um espalhar, digamos, de todas as idades, o que é ótimo, e o interesse geral. O engraçado é que nós começamos, portanto, quando se abre a internet, é logo no nosso blog, pronto, o que é uma maneira de chamar a atenção das pessoas. Depois as pessoas utilizam a internet para tanta coisa. Tem também muitos visitantes, a maior parte dos utilizadores são pessoas aqui da Asinhaga. Exatamente. Também tem muitos visitantes de fora? Há pessoas que passam por aqui, viajem? Sim, pessoas que vêm de propósito também. Vêm de propósito aqui? Exatamente. Vêm de várias zonas do país, o que é impecável. Saber que o José Sarmago é uma pessoa que tem tantos admiradores, e as pessoas que têm tanto carinho por ele é mesmo fantástico. Portanto, não só são fãs dele, como têm um enorme carinho por ele. E depois de ver aqui a casa ainda ficam... Oi, ficam encantados. Sim, sim. É muito agradável. As pessoas vêm de todo lado, pelas razões mais variadas. Ou vêm de propósito, que muitas fazem isso, ou vêm porque estão de passagem e sabem que agora está aqui. Vêm também pessoas, portanto, grupos de propósito. Já vieram professores de escolas diferentes. Até de escolas aqui da região também? Mais de longe. Até de longe. Mas, por exemplo, já tivemos a visita das crianças, cada terra do hotel. Portanto, os vários grupos do hotel, que foi muito giro. E as escolas daqui tiveram o ateliê da maior flor do mundo. Do livro. Portanto, a primária, ou seja, houve a exibição do vídeo. Os brasileiros adoram o José Sarmago. Portugueses. Portugueses. Muitos portugueses. Muitos portugueses. Espanhóis. Ingleses. Argentinos. Americanos. Alemães. Ele está publicado em todo o mundo, certo? E depois os fãs dele, de certa maneira, seguem a carreira dele também, não é? E a publicação dos livros dele, seja onde estigarem. Eu sei que muitas pessoas sabem da Fundação através do site da Fundação. Nas três casas. Exatamente. Falta, portanto, Lisboa, Azinhaga e Lanzarote. Penso que a ideia de haver uma homenagem cá na Terra foi algo que agradou muito a toda a gente. É bonito ver isso, não é? Só que uma homenagem cativel dorou para descobertos fãs, não é? O prêmio da Saúsa que treatinge as companhias lá nasциais na Terra? Rádio era 12 mil está parte da aula de São Paulo Partã do pêsoas, mais chama de São Paulo Partim MI bemutados.